Eu vou receber uma convidada aqui, muito bacana, é a Línia, a Línia Naves. E ela é mestre em finanças e controladoria, sabe por quê? Ela tem um trabalho assim, que tá dando dicas pras pessoas, dicas muito valiosas, sobre como converter as milhas em algo além das viagens, né? Além das viagens, isso mesmo. Como é que começou essa experiência? Bom dia pra você, Línia. Bom dia. Isso começou há quatro anos atrás, eu percebi que milhas aéreas, igual você falou, não é só pra passagens, né? Eu percebi que muita gente fala assim, gente, eu acumulei muitas milhas e tô trocando por produtos. E eu falo, gente, como que isso é possível, né? Como que todo mundo consegue acumular tantas milhas e eu não consigo? E eu comecei a correr atrás pra saber como que foi isso e eu comecei a fazer cursos. Pesquisar, fazer cursos. Fazer cursos e comecei, entrei no mundo das milhas há quatro anos atrás. Quando eu descobri a possibilidade das milhas, que não são só o cartão, que todo mundo acha que é só o cartão de crédito, tem muitas outras possibilidades de acumular milhas, aí eu falei, gente, eu preciso ensinar isso pra muitas outras pessoas, né? Aí foi aí que eu percebi que milhas aéreas não é só passagens, a gente consegue reservar hotéis, comprar produtos com muito desconto, também locação de veículos e várias outras coisas, inclusive renda extra. Algumas pessoas não usam as milhas assim, ah, eu não posso viajar, eu tô acumulando milhas, mas eu não tenho tempo de viajar, não posso fazer outras coisas. O que que ela faz? Pra ela não perder aquelas milhas que vão esperar, ela vende aquelas milhas e tem uma renda extra com elas. Agora eu quero saber da sua experiência prática. Já comprou celular? O que que você já... Vou listar um pouquinho das coisas que você já conseguiu fazer. Ó, recentemente então. Semana passada eu fui pra Punta Cana, com 120 mil milhas que eu acumulei com a compra de um celular. Deixa eu explicar rapidamente como funciona. Tem promoções bonificadas, que não são do cartão de crédito, isso são dos programas de fidelidade dos cartões, dos bancos, tá? Eles fazem promoções bonificadas. Você compra um celular, por exemplo, custa 5 mil reais. Você compra numa promoção bonificada que vale 10 pontos por real, gasto, você já ganha ali 50 mil pontos, que se transformam em 100 mil milhas. Eu fui pra Punta Cana com 120 mil milhas. Então, um celular, você pode ali transformar ele numa viagem pro exterior. Ou dentro do Brasil mesmo, no Brasil com 50 mil milhas, você vai pro Nordeste, entendeu? Simplesmente por comprar da forma certa. Em vez de você ir lá na loja e comprar um celular, você não vai ganhar nada comprando na loja. Mas se você entrar na promoção bonificada, com algum parceiro lá dos programas de fidelidade dos bancos, você consegue transformar aquilo numa viagem pra você. Agora é bom tomar cuidado, né? Eu quero trazer outro alerta aqui, Línia. Sim. Eu estava conversando com o Leonardo Baldez, economista, agora há pouco, e a gente estava falando sobre esse período de fim de ano, onde às vezes sai o décimo terceiro, o comércio está movimentado, ou seja, a economia ganha, né? Umas injeções, vamos dizer assim. Muita gente fica atrás da inocência, às vezes, de um consumidor, de uma pessoa, e tem os golpes. O que fazer pra ser de forma segura, né? Esse tipo, eu preciso ter certeza que eu estou tratando com instituições sérias, que são parceiras dos bancos, né? Sim, sim. Esse cuidado. Sim. Primeiramente, né, igual você falou, tem os parceiros corretos que a gente usa ali pra comprar nas promoções bonificadas, tem parceiros dos bancos. E também, na hora, o problema mais nesse caso aí, que você falou de parcerias, quando você vai comprar as milhas, ganhar suas milhas, geralmente é com bancos, grandes bancos aí, então não tem problema algum. O problema mesmo com as milhas, talvez, seja na hora de você, quando você tenta vender suas milhas. Porque pode ter algumas empresas que você, porque você tem que ter uma confiança na empresa pra ela te pagar por aquelas passagens. Então, talvez esse seja na hora da venda, acumular não, porque acumular são com bancos, parceiros, empresas, companhias aéreas, que aí você tem aquela confiança já naquela empresa. Mas pra vender, você tem que ter uma certa confiança na empresa pra qual que você vai vender, pra ela te pagar corretamente ali por aquelas passagens. Que orientação a gente pode dar pras pessoas de casa que querem começar a estar mais atentas? Primeiro passo. Você, como se interessou, fez curso, estudou e hoje ajuda pessoas. Sim. Mas o primeiro passo. O primeiro passo. Usem o cartão de crédito. Todo mundo gosta de usar. Com consciência, eu usei. Com consciência é usar o cartão de crédito que pontua ali pra ele te dar um retorno. Se você usa o seu cartão de débito, ele não vai te dar nada. Ele não tá te dando retorno nenhum. Agora, você usando o seu cartão de crédito, ele vai te retornar em milhas. Mas, claro, usando o cartão de crédito com consciência. Porque, assim, tem pessoas que não usam e não tem o controle. A gente quer que você use com consciência pra retornar em milhas ali pra você, em pontos pra você poder trocar por passagens. Eu imagino que nesse tempo, no contato com as pessoas, você tem também ouvido muitas histórias, né? Ouvido depoimentos de pessoas que conseguiram, como você, colocar na prática as milhas trabalhando pra aquilo que você quer, você planeja. Ouviu muitas histórias? Não, eu tenho vários relatos, né? Porque eu já tenho mais de dois mil alunos que fazem o meu curso de milhas. E tem relatos todos os dias. E não só de viagens, mas também, assim, olha, eu consegui quitar a minha... Quitar não, pagar uma passagem do parcelamento, pagar uma parcela da minha casa, porque eu vendi as milhas que eu tava no cartão que eu não sabia que eu tinha. Nossa, que parcela da casa própria. Tem muitas pessoas que tem milhas lá e estão expirando, porque não sabem o que fazer com elas. Então, a pessoa aprende ali o que fazer com aquelas milhas e pode ajudar financeiramente, né? Porque tá lá parado, mas ela não sabe o que fazer. Mas pode vender ali e ajudar até quitar uma parcela da casa, igual essa aluna minha fez. Vale acompanhar, vale ficar de olho. Eu quero agradecer a dica aqui hoje, esse bate-papo, esse compartilhar. Línea Naves, que é mestre em finanças e controladoria. Bom, vamos ficar de olho nas milhas aí, hein, pessoal de casa. Vamos lá, gente.